Antes, apenas as mercadorias compradas no exterior, que custavam mais de 50 dólares e eram tributadas pela Receita Federal, pagavam pelo despacho postal. Agora, os compradores de todos os produtos importados, de qualquer valor e tamanho, vão ter que pagar pelo serviço. O valor será fixo de 15 reais. Uma das razões da mudança é o crescimento do número de compras feitas no exterior. Segundo os Correios, o número de produtos importados que tem chegado ao Brasil aumentou muito nos últimos anos. Entre 2016 e 2017, foi registrado um crescimento médio de cerca de 80% em relação aos anos anteriores. Já até o meio deste ano, foi registrado um novo aumento de cerca de 30%. Em média, de 100 a 300 mil produtos importados chegam todos os dias ao Brasil, a maioria vindo de países da Ásia e dos Estados Unidos. O despacho de cada pedido, de 15 reais, é quatro vezes menor do que a média cobrada pelas outras empresas no mundo, que oferecem serviços semelhantes aos Correios. Não é uma taxa, em primeiro lugar. É um preço por um serviço. Está sendo pago, está remunerando o trabalho que está sendo feito do desembaraço. Então, volto a insistir, os concorrentes fazem isso a 60 reais, 70 reais. O Correio faz isso a 15 reais, que é um preço justo para o nosso cliente, para o consumidor, para o cidadão brasileiro. O valor arrecadado vai ser usado para manter a qualidade no despacho e no transporte desses produtos. Agora, com a mudança, os compradores brasileiros devem acompanhar o rastreamento do objeto pela internet. Assim que ele for liberado pela Receita Federal, o cliente vai poder pagar a taxa por cartão de crédito ou boleto bancário. Depois que o pagamento for confirmado, o produto é enviado ao destino. Uma dica que eu posso dar ao importador, ao consumidor, em vez dele comprar diversos produtos no site e mandar os produtos virem separadamente, que consolide a encomenda dele. Pode vir dentro de uma embalagem, pode vir 3, 4 produtos, não tem problema nenhum. Desde que venha discriminado corretamente, que a Receita Federal possa fazer corretamente a sua triagem, a sua avaliação. Os 15 reais é por embalagem.